Final de ano chegando, verão, férias, é quando sobra mais tempo para fazer aquele pedal ou aquela cicloviagem. Então, se liga nas dicas que vem a seguir. Olá pessoal, eu sou o Assu do canal Vida na Bike, estou eu aqui com mais um vídeo com uma dica top para vocês. Para fazer aquele pedal longo ou aquela cicloviagem, nada melhor do que você escolher bem as suas roupas de ciclismo. Nós do canal Vida na Bike, que estamos sempre fazendo as nossas cicloviagens, claro que para o final do ano já está tudo organizado, tudo programado. Nós tomamos muito cuidado com o que vamos vestir, afinal são vários dias seguidos pedalando, então nós procuramos usar o que há de melhor no mercado. Apresento para vocês a marca Sol, pensando na praticidade, conforto e segurança para você ciclista. Em se tratando de praticidade, os macaquinhos possuem uma trava no zíper, uma abertura na frente que facilita muito na hora de vestir e na hora de tirar. Facilita muito também as idas ao banheiro. Possui bolsos nas laterais e esses bolsos possuem um tecido que se volta para dentro. Você pode estar levando aqui celular ou algo do tipo e esse tecido funciona como uma trava, então o que você está levando no bolso, ele não deixa cair. Os tops possuem um zíper na frente, facilitando muito na hora de vestir e deixa as mamas bem firmes. Então, durante o pedal, onde tem muitas pedras, muita trepidação, não deixa a mama ficar chacoalhando, evitando assim a flacidez das mamas. Em se tratando de tecnologia, todas as peças Sol possuem proteção UV, que protege a pele contra os raios solares prejudiciais à saúde. Dry, que é uma tecnologia aplicada na confecção dos tecidos, que permite a evaporação mais rápida do suor, mantendo a pele seca e fresca. Silver, que tem por objetivo limitar o crescimento de bactérias, reduzindo os odores da transpiração. Bio, que é um composto inorgânico, capaz de estimular a vasodilatação e a circulação sanguínea, auxiliando na redução de medidas, retardo de fadiga muscular, alívio de dores e melhora também o aspecto da celulite. 3D, que é uma tecnologia de desenvolvimento de produtos para melhorar a ergonomia e, consequentemente, o conforto das bermudas destinada à prática do ciclismo. Tecidos em poliamida, refletivos para uma maior segurança do ciclista. Forros com densidade de 80 a 120, tendo a opção de forro em espuma com aplicação em gel. A Sol é uma marca masculina e feminina que possui desde a linha de entrada, intermediária e alta performance. Nós temos que estar cientes que a roupa deve ser algo que nos auxilie e nunca que atrapalhe. Agora que você já conhece a marca Sol com suas vantagens e suas tecnologias, bora garantir a sua e pedalar com muito mais conforto.